FUNK FIVE E o passinho da chiquinha chorando E o passinho da chiquinha chorando Tu quer ver? No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha Imagina o Ferdi dançando No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha E vovó a criança dançando No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha Na favela geral tá dançando Já lançou o piripaque do Chaves Já fizeram a dancinha do tipo E geral do baile perguntando E o pacinho da Chiquinha chorando E o pacinho da Chiquinha chorando Já lançou o piripaque do Chaves Já fizeram a dancinha do tipo E geral do baile perguntando E o pacinho da Chiquinha chorando E o pacinho da Chiquinha chorando Tu quer ver? No pacinho da Chiquinha No pacinho da Chiquinha No pacinho da Chiquinha Imagina o Fede dançando No pacinho da Chiquinha No pacinho da Chiquinha E vovó que vovó a criança dançando Ipassam da chiquinha Ipassam da chiquinha Favela Gerardo dançando Ipassam da chiquinha Ipassam da chiquinha Ipassam da chiquinha Ipassam da chiquinha Vai, vai, vai Paulo Vai pra casa, vai